Eu fui na festa, fui no churrasco, fui no futebol. Cumprimentei, abracei e no almoço de família me descuidei. Hoje meu pai tá aqui, entre a vida e a morte, na UTI do Hospital Regional São Paulo. E eu aqui, em desespero. Não é só por você, é pela sua família que você deve cuidar. Coronavírus não escolhe idade. O coronavírus mata. Mas você pode evitar. Use máscara, não aglomere e higienize as mãos. Prefeitura de Xancherê